Olha que sensacional pessoal Aliás tem uma locomotiva G12 Parada lá na estação de Barra Mansa Que foi da Fepasa Então, claro, farei a minha parada por ali E vou registrar aí essa Essa locomotiva aí que tem história também E está chegando aí A SD43, líder Aqui nesse trem Siderúrgico Metalúrgico, sei lá Esta é a 5310 Da MRS Uma SD43 Olha o barulho das turbinas pessoal Que sensacional Essa locomotiva é espetacular Olha só isso pessoal Olha que espetacular pessoal Locomotiva SD43 5310 Dígito 7 Com os famosos tarugos Olha aí Aqui passa o minério E passa como que o minério fica depois Que passa pela metalúrgica Olha só É fundido Interessante né pessoal Olha só isso Isso é matéria-prima Para desenvolver qualquer tipo de Material Olha o logotipo da rede Ferrovera Federal A locomotiva está entrando ali Na chave Ela vai livrar E provavelmente o nosso trem Parte depois na sequência Sensacional Que show aí No finalzinho da tarde aí De hoje Com essa SD43 Chegando aqui No pátio do Barbará Pátio do Barbará Sensacional Realmente ganhando o dia Por aqui Estamos aí Presenciando a chegada aí Do trem com tarugo Tarugo É isso mesmo É um trem Curto porém Bem pesado Eu não faço ideia Do peso De cada tarugo Desse daí Mas realmente É bruto Ele entra ali Com restrição Ali na chave Isso é um cuidado Olha Esse aqui era Santos Ajundiaí Olha que legal Esse vagão aqui Olha lá Santos Ajundiaí É um PES Atualmente O PES Da MRS Olha só Que surpresa bacana Um trem Bem Peculiar O que que está escrito Aqui Arara Tinha outras letras A ler Enfim Esse é o trem De tarugo Que acaba de chegar Por aqui E deu uma trancada Ali na PN A PN acabou Trancada ali Mas logo logo Deve estar Livrando O trem está entrando Empate Então tem todo um cuidado Tem toda uma Maneira De TV